Eu sou viciado em estragar a música em inglês É que eu não sei inglês, né? Então quando eu começo a ouvir a música Parece que eu escuto uma palavrinha em português Não é aquilo que tá falando, mas eu acho que é aquilo que tá falando Tudo começou assim, ó Quando eu ouvi essa música aqui, ó Eu sou tão viciado que eu estraguei ela duas vezes No começo eu tava ouvindo ela assim Que ali, me leve ali no crowd Depois eu ouvi ela assim Que ali, me leve ali no hospital E de moto ainda por cima Aí eu peguei e fiz o vídeo Postei Algumas pessoas gostaram, outras não Aí começaram a me chamar de estragão de música em inglês E é tudo assim Eu pego a folha sulfite É só ouvir a música Já escrevo ali na folha sulfite ali Aquilo que eu tô escutando Que não é o que tá falando Já coloco ali no papel E já pego meu celular e já vou fazendo o vídeo Pergunta, quantas músicas eu já estraguei? 314 músicas E hoje eu estou a meia hora sem estragar uma música 5, 4, 5, 2, 1, 1 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL